Quando o produtor circula por grandes feiras agropecuárias como a AgriShow se depara com equipamentos de alta tecnologia, tratores, colheitadeiras, lançamentos e aí ele olha, fica interessado, mas vem aquela dúvida será que eu tenho dinheiro para comprar? Será que eu consigo um bom financiamento? E empresas também disponibilizam esse tipo de informação importante para o produtor. O Banco CNH Industrial está disponível na feira, mas não só na feira para atender financiamentos com condições especiais. O que o produtor consegue fazer para ter esse equipamento que ele gostou, que ele deseja lá na sua propriedade? Sem dúvida. O Banco CNH Industrial é um dos maiores repassadores de recursos moda e frota. Então, hoje, aqui na feira ou em qualquer lugar do Brasil, dentro do nosso concessionário ele vai conseguir financiar seu equipamento em linhas de repasse ou em linhas diretamente conosco no CDC. A gente sabe bem que nesse momento a gente está passando por um movimento do governo em termos de reestruturação do programa moda e frota e nesse momento, caso necessário, a gente tem um CDC com taxas extremamente competitivas para que o comprador, o agricultor, possa adquirir seu bem sem interferir na sua produção e no seu trabalho. Que taxas são essas? A gente tem um CDC hoje com taxa de 7,5% ao ano, limitado a 60 meses, 5 anos. O produtor, pequeno produtor, consegue também? Consegue também. Essa linha não faz diferenciação em tamanho de produtor. O que o Banco CNH Industrial oferece ao longo do ano para o produtor também? A gente está sempre buscando as melhores soluções financeiras. Então, caso a gente tenha uma abertura de linha, um Pronaf, um Modern Frota, o que seja, a gente vai por esse caminho, que é um caminho mais fácil e melhor para ele. Caso contrário, em parceria com a fábrica e com as nossas marcas, a gente vai buscar uma alternativa viável para ele conduzir o seu negócio. É importante falar que o Banco CNH Industrial está completando 20 anos no Brasil, 20 anos de atuação, dando esse aporte ao produtor. Conta um pouquinho dessa trajetória, dessa história. Exatamente. 20 anos não é um pouco tempo. E o Banco CNH Industrial, no Brasil, ele nasceu justamente para fomentar o negócio e dar suporte a nossas brands para financiamento de máquinas agrícolas. Hoje a gente opera com máquina agrícola, com máquina de construção, com caminhão e até os motores da FPT. Mas a origem do banco é a agricultura. Então, o nosso time, a nossa turma sabe o que está fazendo. E que tipo de máquina o produtor pode financiar pelo banco? De máquina de construção, a colheitadeiras, a tratores, a caminhões de veco e aos próprios motores industriais da FPT. Recentemente, os produtores ficaram um pouco receosos que o BNDES restringiu um pouco o crédito para o Modern Frota. Mas ontem a gente teve um anúncio de mais dinheiro liberado para o programa. Como é que vocês recebem isso? Assim, a gente esperava que o governo iria dar um pronunciamento aqui, porque a gente teve a presença do presidente, então ele deu lá os 500 milhões. A gente sabe o esforço que o governo está fazendo, é uma ajuda com certeza. Sendo bem sincero, acredito que esse recurso não venha a durar muito tempo. A gente sabe o volume de negócio que é gerado aqui na AgriShow, mas estamos operando com a linha Modern Frota. Enquanto está aberta, acabou a linha, não tem problema nenhum. A gente entra com o nosso CDC dando total solução para o nosso cliente. A gente entra com o nosso cliente.